Fala galera, olha só quem chegou, minha caixa, Microsoft acabou de me mandar, hoje em Belém é dia 15, nós estamos com um pequeno fuso aqui de tempo, na verdade é dia 21, mas a minha caixa chegou, e vou fazer o unboxing como todo mundo faz, já agradecendo a Microsoft Brasil, a Essence, a agência que fez a distribuição das caixas, também agradecer a Rodominas, porque trouxe com carinho, amor, dedicação e afeto, e chegou aqui a minha caixinha, o estilete está cantando louco aqui para abrir tudo, e vamos lá, marco papelão, que isso aqui não quer dizer nada, é só papelão mesmo, vai para lá, e aqui tem outra caixa lacrada, tem uma caixa dentro da caixa, isso aqui é legal, e vamos ver o que tem dentro da segunda caixa. Abrir, esse troço vai ficar me incomodando o vídeo todo, vocês já sabem, aqui eu vou tentar dar uma dobrada nele, mas vocês já me atrapalhavam, vocês não fiquem chateados. Plástico bolha, oh gente, e o famosão press kit que todo mundo ganhou, está aqui, que todo mundo sabe o que já tem, porque eu não sou o primeiro que fiz esse unboxing, está aí, plástico bolha. Todo mundo sabe o que tem aqui dentro, todo mundo já viu, o do Cris, que vai estar aqui também na descrição do canal, já está aqui no canal, está aqui a cartinha, que todo mundo ganhou, vou botar isso aqui no quadro, vou, vou mesmo, o livro que é fantástico, que todo mundo já falou, que é maravilhoso, tem aqui o DVD do Planeteor, eu ainda vou ter que comprar uma televisão 4K, mas isso aí só no que vem, vamos botar para cá, aqui que eu botei para cá a cartinha, aqui chegou Live Gold, Game Pass, Mixer, Netflix, Spotify, EA Access, e Dolby Atmos, todo mundo já viu, todo mundo recebendo isso, eu sei disso, vocês já sabem, vai ficar aqui, o kit que veio com os 20 jogos, está aqui, aquele monte de jogo, eu vou botar aqui assim, caso vocês fiquem com o olho comprido aí, para ver os códigos, não vai dar, 20 jogos, alguns deles nós vamos sortear, no Luz Nerd, nas nossas transmissões, assim que a gente decidir, provavelmente só no que vem, porque nós estamos meio que de férias, porque afinal de contas, a gente também é filho de Deus, hoje já está basicamente em cima do Natal, e a gente não vai ter tempo, de fazer nada, e, pô, peraí, ah não, não vai dar sorte, 360? Fala sério? Bom, ah, peraí, vamos tirar essa caixa aqui do caminho, peraí, mais, plástico bolha, não, está de brincadeira, ou mais, vai dar sorte, um ano, eu já tenho um ano a Microsoft, põe pra cá, meu Deus, cara, ah não, peraí, tem coisa legal aqui, ó, um TortoBit, deixa eu ver aqui, o que tem mais, olha, um adaptador de fone, peraí, mais o que, cara, isso está me enchendo o sapo, olha, um controle branco, caramba, olha, mais jogo, um Call of Duty, Advocacy of Warfare, caramba, deixa eu ver mais o que tem aqui, olha, veio até um jogo retrocompatível, uma edição especial do, Assassin's Creed Brotherhood, cara, esse é aquele que tem a caixinha, que sai do palhaço, legal, eu vou ficar atrás de um monte de caixa já, cara, olha só, cara, ganhei, olha isso, um notebook, cara, não vou falar a marca, que é pra não dar onda aqui também, mas ganhei um notebook, vou botar aqui, vocês já não estão me vendo, quase estou escondido, aqui atrás, cara, já que eu ganhei um DVD Blu-ray, ó, um Blu-ray, um kit de copo e canecão, pra tomar a bicota, vou botar aqui pra trás, porque já não tem mais espaço aqui, já não tem mais espaço, a coisa já está doida, peraí, olha, um bate-bate aqui de feira, vou tirar aqui o notebook, vou botar aqui pra trás também, que está muito mutuado, já não estou achando as coisas, peraí, tem mais coisa, olha um pôster, de quem será esse pôster, ó, 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 Daniel, tu não me falou que me mandou um pôster junto, cara, porra, super legal, um pôster do Shining, muito show, deixa eu ver o que mais tem aqui dentro, olha só, uma bandana do CFT, caraca, mano, vamos ver aqui, um batimóvel, cara, um Darth Vader, mano, só sai coisa dentro dessa caixa, não para de sair, bom, galera, sério, e o monstro, está aqui, é o monstro, chegou, espero que vocês tenham gostado dessa graça, não vou abrir, todo mundo já sabe o que tem aqui dentro, controle e tal, todo mundo já viu, cara, de novo, agradecer a Microsoft, agradecer a Essence, agradecer a comunidade, agradecer os amigos, agradecer papai do céu, todo mundo, desde o dia 6 de dezembro, eu estou falando com o Cris, nós ganhamos um X, e eu vou dizer uma coisa para vocês, acreditem que as coisas podem se tornar realidade, eu acreditei que ia rolar, rolou, desde o dia 6, dia do meu aniversário, quando chegou o e-mail, eu falei, nós ganhamos um X, está certo que no meio do caminho ali, a gente ficou na dúvida, se era ou não era, se ia ser, se não ia ser, quando pediram o meu CPF, eu já achei que ia ganhar um fone, alguma coisa assim, mas não essa quantidade enorme de brindes, está cara de pau, mas de qualquer forma, o X veio confirmado, quando o Graef ganhou o dele, quando o Cris ganhou o dele, na quinta-feira passada, e aí eu fiquei até hoje, quarta-feira da semana seguinte, quase uma semana esperando chegar, vocês não sabem quanto eu fiquei ansioso, galera, a gente vai fazer vídeo comparativo, eu quero fazer umas comparações, entre os dois, rodando lá na minha TV, Full HD, e aí eu vou mostrar para vocês, mais à frente, a gente vai colocando coisas, e falando sobre o X, valeu? Sargento Roque 967, eu tenho que dizer para vocês, que toda essa graça que eu fiz aqui, vocês devem ter percebido, durante o vídeo, que isso aqui não era verdade, óbvio que não era, teve algum auxílio especial, do mais novo integrante do Nois Nerd, que é o Diego, sai da casa da caixa, sai da galera, que ele fez, ele ajudou aqui, me passando, aqui fazer a mágica, o meu assistente de palco, era, era mágica, é verdade, era mágica, tá? Mas, mais tarde a gente volta, valeu! E aí, eu vou colocar o seu lado,